Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com o doutor Gustavo, que ele já veio no programa várias vezes, e eu gosto muito de conversar com ele, porque sempre me traz algo de novo, não é de novo, é o que ele faz que nós não conversamos a outras vezes. Então, hoje nós vamos conversar sobre as mulheres, principalmente as mulheres tendinite, bursite, e vamos falar também do agulhamento que o doutor faz, que é um sucesso. Eu falo porque eu fiz tratamento com ele e foi maravilhoso, muito bom mesmo. Não senti mais nada, espero que não sinta mais também. Agora também, agulhamento dá certo, desde que você também siga o tratamento direitinho, não fazer loucuras. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu estou bem, porque muitas vezes o doutor faz o que pode, né? Sim, sim. Deus faz a parte dele, o doutor faz a dele, mas o paciente tem que fazer a parte dele também, você não acha? Com certeza, não depende só de mim, não depende só de Deus, depende de todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Vamos falar um pouquinho, doutor, lembrando vocês, que o doutor Gustavo Nunes da Silva atende na clínica Amor Saúde. A clínica fui conhecer, gente. Ô clínica bonita, linda, maravilhosa. Sabe aquele atendimento humanizado? Foi isso que eu encontrei. Eu fiquei longe, fiquei lá no fundinho da clínica, só observando o atendimento. É o atendimento que eu quero, é o atendimento que você quer. É o atendimento humanizado. E é isso que você vai encontrar. E a clínica é enorme. Nossa, eu me perco lá dentro. Muito bonita mesmo. Doutor Gustavo, daí, trabalhando na clínica nova, tá tudo bem lá? Tudo bem, graças a Deus. Estamos caminhando todo dia um pouquinho mais. Você não atende só na clínica? Não. Você atende no domicílio também? No domicílio ainda, sim. E as pessoas adoram? Sim, como sempre, né? A gente não para, né? Tão bom. Então, mas assim, o movimento na clínica tem melhorado bastante, né? E como você falou, vem casos e casos. Tendinite, bursite, entre outras coisas, que é o que a axiopatia faz. Que bom. Agora, como que é o tratamento da tendinite, por exemplo? Bom, primeiramente, explicar o que é a tendinite. A tal da tendinite. Tendinite é uma inflamação nos tendões, que pode se dar no ombro, pode se dar no cotovelo, no pulso, no tornozelo, no joelho. Juntas. Sim. Junta tudo e joga fora. Junta tudo e joga fora. Que é o melhor. Não, tem tratamento. A tendinite é uma inflamação onde causa muita dor. E se for no ombro, que é o maio, onde se tem muitos casos, limita o movimento. Onde as pessoas chegam, nossa, não consigo levantar o braço, por exemplo, pra pentear o cabelo, pra N coisas. E o que que eu faço? O que que a axiopatia faz? Nós abrimos espaço entre as vértebras, entre os tendões, pra aliviar essa tensão. Com isso, melhora no movimento, entendeu? Diminui a dor e também com os procedimentos, né? Que são o agulhamento que eu faço, a quiropraxia, que também ajuda bastante, liberação miofacial, entre outros, né? Mas o mais importante é que a pessoa tenha consciência que chegou lá, foi atendido corretamente e vai ser passado todos os procedimentos certinhos pra que ela possa fazer na casa dela também, a melhora é garantida. E tem casos da primeira sessão da pessoa chegar pra mim com o braço bem, assim, com uma dificuldade boa, de não consegue levantar tanto. Não consegue pentear cabelo, coisa assim. Tem pessoas que não conseguem simplesmente, por exemplo, pôr o braço aqui atrás. Não consegue se banhar, então. E faz a sessão, a gente faz a liberação, melhora na hora e aumenta em torno de 80%. Nossa, que benção. E é muito bom. E é onde as pessoas falam, meu, mas como eu fiz fisioterapia tanto tempo e não melhorei? Mas tem que saber o que fez. Não adianta. Igual eu sempre falo, tomar choquinho só vai melhorar a dor. O problema tá lá. É onde a osteopatia entra na causa. O tal do choquinho. É. Mas as melhoras são muito grandes. Então, sabe? E é uma coisa que tá aparecendo bastante. Não é igual, muitas mulheres sentem, homens sentem também bastante, porque trabalham com peso, mexem, é... Isso vem de excesso de peso? Carregar peso, essas coisas? Também, mas é N fatores. Não tem um fator só o peso ou só... Ah, eu peguei um... Eu abaixei pra pegar alguma coisa. A hora que eu levantei, não. Você pode dormir de mau jeito, mexer e você acaba tendo... Tendinite nada mais é do que é uma inflamação que acontece. Entendeu? Às vezes você faz um movimento... Uma inflamação na articulação? Na articulação do ombro, cotovelo, punho. Entendeu? Às vezes do tornozelo. Tem N situações. Então, o mais importante é a pessoa se conscientizar. Entendeu? Por exemplo, agachar de uma forma correta. Não, por exemplo, pegar um peso excessivo. Igual... Não, não pega peso excessivo, porque sabe que pode machucar. Entendeu? Tem pessoas que é incrível, mas tem pessoas que tem tendinite. Isso é muito difícil, mas eu já peguei um caso. Na cervical. Nossa! É mais complicado, não é? Sim, mas aí, no caso, foi uma pessoa que chegou em mim, que ela foi no massagista, e o massagista fez uma torção na cervical dela, onde inflamou os tendões do pescoço. Por isso que tem que cuidar com o negócio de massagem, né? Aconteceu alguma coisa nas costas, na perna, joelho, alguma coisa, já fala-se em massagista. Sim. E tem que cuidar muito. Tem, porque você não pode fazer uma manipulação, né, no caso que... Você pode piorar as coisas. Sim, você pode causar problemas seríssimos, entendeu? Porque depois leva um tempo também pra você tratar, você curar disso. Sim, muito. Dependendo da situação, até meses, anos, dependendo. Às vezes precisa de cirurgia. Agora, tendinite e bursite, é da mesma família? É tudo isso daí? É, tem várias ites, né? Mas bursite é uma inflamação também, que é parecida com a tendinite, mas é numa área perto. Que é numa bolsa que nós temos. Bursite nós temos ombro, joelho, entendeu? Que é uma bolsa, ela chama bursa, onde solta o líquido que faz com que a gente tenha o movimento das articulações. É o que lubrifica? Sim. É a bolsa que faz a lubrificação das articulações. E ela inflama também. E dói muito, muito, muito. Dói bem mais do que a tendinite. E tudo isso tem tratamento, tem cura? Tem. Não é um tratamento paliativo, então? Não, não, tem a cura. Não tem só, não é só tratamento sintomatológico, né? Tem a cura sim. Que é, o que é a bursite? É quando ela fica comprimida, né? Essa bolsa comprime e você não consegue fazer movimento. E ela não tá liberando líquido. Então o que que faz? Vai fazer a descompressão. Fazendo a descompressão você melhora, com isso a pessoa não tem mais dor. Agora aí você te carrega peso também? Bursite é. Bursite é e também é de movimento repetitivo. Muitas vezes é repetitivo. Por exemplo, quem digita muito, uma secretária tem muito... Um professor. Professor tem muito ombro. Professor, secretária... Quem mexe o cotidiano, entendeu? Você pode pegar peso também, lesionar. Mas a questão principal é... Saiba fazer as coisas. Quando a pessoa chega em mim, que ela já tá com essa inflamação, que ela chega em mim e fala Olha, doutor, eu não tô aguentando de dor. O que que eu faço? Eu explico. O que que você fez? O que que você acha que causou o seu problema? Ah, é por causa que eu tava... Eu trabalho como professora há muito tempo e um dia eu fui levantar o braço, doeu. Então, agora vamos fazer o quê? Faço o tratamento e passo tudo que ela tem que fazer. Por exemplo, evitar a aula dela. Se ela é uma aula muito... Que ela tem que escrever muito, diminuir. Extensa, sim. Entendeu? Fazer menos movimentos pra não lesionar e tudo mais. Porque a partir do momento que a gente faz o trabalho osteopático de liberação, a melhora é instantânea. A pessoa sente um alívio muito grande. E pra manter isso, é com alongamentos, é fazendo tudo que for indicado. E a melhora vem 100%. Não tem esse negócio de Ah, fiz uma vez, não teve melhora. É muito difícil. Puxa vida. É, se a professora, então, vamos escrever menos na lousa e vamos ler mais para os alunos e eles anotando tudo, né? Sim, sim, com certeza. Falando é bom. É o jeito, tudo tem um tratamento. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui pra fazer, então, para o doutor Gustavo. Ele que é o osteopata e já mexe com tantas situações, né? Com as ites. Tendão. Tem uma pessoa que nós conhecemos, ela foi ao médico e o médico falou, o ortopedista, que estava com os tendões rompidos dos dois braços. Sim. Um ortopedista falou que era das vacinas, tá? Lá e foi em outro, não, não é nada disso, tem problemas sim, mas nada grave. É fazer natação, exercício, que tudo se resolve. Agora, se eu chegar lá na tua clínica, por exemplo, a tua clínica, viu? Lá na clínica de vocês, amor, saúde, e falar pra você assim, eu estou com problema de tendão. O que você vai fazer? Boa pergunta. Primeiramente, eu vou avaliar pra saber se realmente, se tem rompimento do tendão, se não teve. Por exemplo, porque o tendão, ele tem alguns graus de rompimento, né? Grau 1, grau 2, grau 3. Grau 1 é rompimento leve até 30%, grau 2 até 50%, grau 3, 75% e grau 4, que é o último grau, que não, que rompeu 100%. E aí, nesse caso, se houve o rompimento total do tendão, é cirúrgico. Se houve o rompimento parcial, o tendão, ele consegue se reconstruir. Ele sozinho, entendeu? E aí sim, tem que fazer alongamento, fazer fortalecimento, sim. Depende do que houve, o que aconteceu, porque eu, como fisioterapeuta, não acredito que vacinas fizeram isso. Eu não conheço o caso, tá? Primeiramente. Seria grave demais. Não, é uma coisa... Acho eu. Eu acredito que vacinas, tô dizendo, pelo que eu estudei. Não chegaria a ponto de romper tendões. Mobilizar dois braços, por exemplo, de não conseguir espentear. Pra você romper um tendão, é o acidente. Muitas vezes tem o acidente, né? Você consegue uma pancada muito forte, uma queda, né? Você caiu, você caiu de ombro, às vezes. Você rompe os tendões do ombro. O futebol, por exemplo, que é muito comum, às vezes. Sim, nesses motivos. Eu tenho paciente que rompeu o tendão, ele tem o tendão, uma inflamação no tendão do tornozelo, devido a um acidente automobilístico. E tá crônico. Eu faço tratamento com as agulhas, pra melhorar as dores, pra ele ter uma mobilidade. Hoje ele já teve... Ele tinha dor no pé inteiro. Ele só tem dor, nenhum tendão agora. Hum. Ai, que benção, né? Cinco sessões. Então, assim, depende. O que eu indico é, vá no... Assim, quer passar por ortopedista, pra ter uma visão melhor? Fazer o exame como ultrassonografia, ressonância, pode fazer. Entendeu? Porque aí você tem uma visão melhor do que aconteceu realmente. Porque pedir raio-x não vai adiantar, porque só vai ver osso. O raio-x não vai te mostrar os tendões. Ah, não mostra o problema no caso? O raio-x não, porque o raio-x ele é só pra osso. Aí seria pra partes moles, ultrassonografia, ressonância magnética. Ressonância. Entendeu? Pra gente poder ver o que aconteceu. Se tá rompido 100%, quanto que tá rompido, ou ele só está machucado. Se ele tem dificuldade de movimento do braço, se ele não tem. Tem N coisas. Agora, quando a pessoa chega na clínica, por exemplo, com esse problema, assim, né? Dores nos ombros, tudo não consegue erguer os braços. Nós já falamos, né? Da tendinite, por exemplo. Que é tendão. Daí o tratamento você faz com agulhas. Também. Faz com agulhas. A agulhas ajuda bastante também a tirar a dor. É, as agulhas, elas vão entrar como se fosse um patirador. Mas aí vem todo o procedimento de alongamento. Aí que é a questão. Porque às vezes pode estar acontecendo uma compressão dos tendões, e é onde a gente abre espaço com a osteopatia. As agulhas, eu vou entrar com as agulhas justamente pra causar aquele alívio das dores. De imediato, né? Sim. Como aconteceu comigo. Sim, mas fazendo a osteopatia, você descomprime essa região e pede pra ele fazer o mesmo movimento que ele não conseguia fazer. Na hora. Se ele falar pra você, Nossa, eu tô fazendo. Não tô sentindo dor? Ótimo. Se ele falar, Olha, doutor, tá, melhorou um pouquinho, mas tá incomodando? Vamos manter. Porque não existe problema que não haja tratamento. Entendeu? Porque eu acredito no quê? Que o mais importante é você sempre olhar pro seu paciente e falar assim, não, independentemente do problema, eu vou tratar até ele ficar 100%. Então, isso é o mais importante. Bom, isso aí. Muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Mais uma vez. Gosto muito de conversar com ele, porque ele sempre traz o mais natural possível, né, da medicina pra gente. E medicina natural, eles não falaram assim, né, doutor? E é muito bom. E as pessoas gostam muito disso. E na época da pandemia, do frio, ele começou a atender no domicílio. E daí as pessoas, muita gente gostou, né? Claro, no conforto do seu lar. Tá lá de pijama ainda, né? Você não sai de casa de pijama pra ir na clínica. Fica ali pijama. Nem tomou café ainda. Já convida o doutor pro café. O doutor vai tomar um café, depois a gente já, né, faz aí a aplicação de agulha e tudo mais. Mas brincadeiras à parte, gente, ele é excelente. Gosto muito. Eu sempre falo, o médico que eu faço tratamento e que dá resultado, eu falo. Que nem o doutor Augusto, por exemplo. Eu sempre vou dar um testemunho a respeito. E as pessoas me perguntam, é verdade, é verdade? Claro que é. Doutor Gustavo também. Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Beijos e abraços pra família. Obrigado, amém. E pro pessoal da clínica também. Valeu, obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Diego Ruas. E pro pessoal da clínica também.